Para conversar um pouco convosco sobre uma questão que é uma questão que está no momento do dia, que tem a ver com a anunciada formalização mística da avaliação dos centros de formação das associações de escolas e, portanto, na sequência de uma apresentação que eu estou a fazer aqui há algumas semanas numa reunião de diretores de centro de formação e para as lives conviviam-se a tratar de ver com esse aspecto muito bom. E, portanto, a minha ideia é um pouco, não morar muito tempo, dar alguns espaços, alguns conceitos e algumas ideias que me parecem relevantes e, depois, assim de tudo, criar um espaço para haver algum debate, lutas, esclarecimentos, não é? Porque a minha intenção não é dizer como é que devem fazer a avaliação dos centros, de formação, não é? Portanto, já vamos ver porquê, não é? É porque a comunicação que ouvimos há pouco é bastante demonstrativa do tipo de problemas com que os diretores e, enfim, todos aqueles que têm posições de liderança nas organizações escolares em Portugal neste momento, se deparem, e é a questão de que tiverem um poder de forças, e, portanto, o trato e o sustentivo faz com que, formado o próprio pensamento das pessoas, e a preocupação, e, portanto, as pessoas já são mais capistas que o PAP, e já procuram, portanto, antecipar-se a eventuais problemas específicos que possam ter, por, não, e, desmatidamente, não, para conseguir qualquer uma hora, independentemente do sentido que faça para quem diz que é obrigatório fazer a avaliação dos pensamentos. Ok? Bom, a primeira coisa temos de pensar com esta especificidade dos centros de formação, não é? São, de facto, queríamos, quer não, estruturas intermediárias da administração da educação. Foram criadas pelas autoridades parlamentares, pelo Ministério da Educação, não é? Para desenvolver um determinado papel para cumprir uma determinada função. que já existia realmente, não é? Portanto, antes da terceira formação, já havia a formação de professores. Foram criadas pela formação contínua, não é? Portanto, aquela que era desenvolvida por outro tipo de centro de formação, ou pelas instituições de ensino superior, ou pelo próprio Ministério da Educação, não é? Que é descentralizado. Portanto, grande parte, portanto, da atividade, alguns dos serviços do Ministério da Educação, consistia em organizar a formação, não é? Formação a LCP, começaram, portanto, a obrigação dos centros, por dois anos de momento, passou para os centros de formação. O povo vai fazer a história da informação, fora de causa. Mas, portanto, só para o primeiro ponto, chamar a atenção para o facto que os centros de formação são estruturas da administração e da educação. Mas são estruturas que têm uma certa especificidade que têm a ver, por um lado, com a tendência, a tendência hierárquica, em relação à, portanto, à burocracia ministerial, não é? A burocracia do Ministério da Educação, enfim. Mas, por outro lado, a autonomia tem, para dizer, uma vez, as próprias entidades. Ou seja, um centro de formação, que seja, se o modelo formal fosse de tal forma, digamos, rígido, que não permitisse qualquer espécie de autonomia, o centro não podia funcionar. Portanto, esta articulação débil entre dependência e autonomia é indispensável para o centro funcionário, não é? E, portanto, é indispensável do ponto de vista de quem os criou hoje, não é? Não é uma servência, é uma necessidade, mas também uma janela de oportunidade que eu gere, não é? Portanto, é, portanto, para... Por isso é que sabemos que os centros são funcionários da mesma maneira, não é? Têm biúnicas diferentes e que, portanto, lógicas têm diferenças. Portanto, é neste... A questão da auto-organização insere-se neste ponto crítico, não é? Da dinâmica ou da... Da... Da dinâmica entre a... A dependência e a autonomia. Porque se não houvesse autonomia, não é? Precisa de avaliação. Quando não há autonomia, a avaliação faz-se através do... ... da... 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 ... um centro de formação, mas têm a concreto causar. É onde há instâncias de decisão, não é? Não é? Por exemplo, há coisas que se decidem na... ... na reunião da comissão metodológica. Há questões que se decidem nas interações entre o diretor e os diversos diretores dos equipamentos. Há decisões que se tomam no seio das ações de formação, nas relações de formação e os problemas. Há vários interesses, há vários atores. Há o diretor, quem criou a legislação, quem a gera, quem a altera, quem faz propostas para que seja de uma maneira ou seja outra. Há interesses diferentes, claro, as interesses não são sempre os mesmos. Há ideias, há valores, há papéis institucionais. O diretor do centro de formação não foi um professor, mas quando é diretor do centro de formação já olha para a questão da formação do trabalhador. Quem é diretor da escola também é professor, mas quando assume o papel de diretor da escola já as coisas listas do trabalho. Portanto, tudo isto. Quando olhamos para o resuminamento para o dia-a-dia do centro de formação, tudo isto está em jogo, tudo isto está em interação. E portanto, tudo isto, o que ocorre, temos a olhar tudo como um jogo, um jogo político, onde há conflitos, não é? E os conflitos, são aqui diretor, são aqui diretor do centro de formação, são aqui diretor da escola de português. Já pensam perfeitamente, tem os conflitos, por exemplo, encobertos, latentes, abertos, por exemplo, das pessoas da condição pedagógica, ou em outras circunstâncias. E esses conflitos muitas vezes são género de diversas indicações, de apoios, não é? Para obter uma maioria ou com licença para obter um determinado parçanias, apoios para conseguir levar a água ao nosso caminho, etc. E portanto, este show político faz com que a atividade do centro implique a sua competição através da competição de uma política. Ou seja, aquilo que o centro concretiza através do seu plano de formação, que tem como um processo de registração prévia, da auscultação, o contacto com os diretores dos acortamentos, da definição da auscultação dos professores, da identificação das necessidades, tudo isso, não é? Vai dar origem a um documento que está formalizado, que expressa uma política de formação. Evidentemente, essa política, como todas as políticas, portanto, trata-se de uma política para fazer a distribuição, tem três dimensões, tem uma dimensão um pouco comitiva, que é, digamos, uma análise de situação, não é? Ou seja, quais são os problemas de formação que existem, não é? Quais são as necessidades de formação, quais são os problemas que existem, por exemplo, um dos problemas que tem que ser um português, que tem um desfile que é um português, porque também, ah, um português, um dos português, um dos português, um dos português, um dos português. Tem que produzir, portanto, um discurso sobre os problemas. E já vimos que esses problemas não existem, pé sim, são inventados. Nós vimos que, por exemplo, o problema da falta, o problema da ansiedade de ter o ensino português como língua não materna, só foi identificado em Índia de Municípios. Não quer dizer que não havia, se não era visto como um problema. Existia, mas só foi identificado como um problema. Portanto, há, num centro de formação que identificam-se problemas, identificam-se soluções, que são as tal dimensão normativa da política, para resolver este problema. São estas as soluções. E as soluções são o tipo de formação é que vamos fazer, como é que vamos organizar, não é? Não só em termos temáticos, mas em termos da própria estrutura da formação. Portanto, vamos centrar a formação da escola, vamos centrar em que, portanto, todo o movimento, não é? Vamos organizar, portanto, há uma política de formação que, em termos de normativos, destina regras. Portanto, vamos privilegiar a escola enquanto entidade onde as pessoas aprendem, para examinarem com a nova frase da pessoa em casa. Pronto. Então, a formação é por escola. Mas temos, então, a formação é por áreas temáticas, não é? Ou a formação é por áreas disciplinares, ou por ciclos, não é? Portanto, tudo isto são opções que resultam de um discurso normativo sobre o que é que deve ser a formação. E, depois, temos uma dimensão estratégica, é como é que vamos aplicar isto, não é? Como é que isto vai ser a... isto vai ser posta em prática, não é? Como é que vai ser... que estratégias vamos pôr em prática para a população séria? Há pouco, como é que falava da estratégia de identificar os alianos para os professores, para não espantarem os professores, para não os... Pronto, é um exemplo de uma estratégia. De qualquer maneira, portanto, não basta definir soluções, é preciso dizer como é que isto é um retorno. Para fazer isto... Isto não é... Este projeto político do Centro de Formação, não há algum cargo, não parece feito. É construído. E é construído por aquela multiplicidade de atores que temos à boca. Mas nem toda a gente pensava em uma coisa acerca dos Centros de Formação. Muitas pessoas pensam-nos assim... É por um recurso que é marcável que se vai encontrar a nossa informação. Se pensarmos assim... Aqui que eu acabei de dizer há pouco, não faz sentido nenhum. Então o Centro de Formação é outra coisa qualquer. Portanto, é um credável, não é? Um menu, não é? Portanto, há nenhuma política concreta. Há, portanto, procurar ter uma formação que vá de encontro aos interesses do cliente. Não é? Não vale a pena fazer... Mesmo que eu pense que esta formação é útil, é de indispensável, não vale a pena fazer porque sempre devia ser escrevido. Não é? Se também tem... Portanto, é certo. Então, essas pessoas se colocam ao definir a questão do lado de formação. E, por isso, há diferentes referenciais sobre o que é que deve ser o Centro de Formação. Como é que não deve agir. Como é que as decisões devem ser tomadas. Por exemplo, uma questão plena. Os professores devem ter plena liberdade para escolher a formação que querem. Pelo contrário, devem ser os diretores a dizer quem é que quer fazer a formação ou qualquer coisa entre essas duas coisas. Pronto. Há, portanto, esta diversidade de atores, de instâncias. Portanto, tudo isto faz com que a política da avaliação do Centro, não é? Seja, portanto, o exemplo desta multiplicidade de atores, de interesses, de ideias. A multiplicidade dessa que designamos por ação pública. Dando ao conceito de política uma dimensão mais ampla. E, portanto, se olharmos nesta perspectiva de ação pública para a avaliação do Centro de Formação, o que é que podemos fazer? Para avaliar. Mas avaliar o que é? É identificada uma diferença por dizer-nos sobre ela, no fundo. Não é mais nada do que isto. Ora, isto é muito simples, mas tem muito sentido. Porque implica ter padrões de diferenças. Não? Se não, como é que estabelecemos a diferença? A diferença entre qualquer coisa, uma situação que se observa e uma situação que se deseja. Não é? Então, e assim, como é que seguida a situação que se deseja? É quem tem a avalia? É que sim. Portanto, se indica que eu, para identificar a diferença e para produzir o juízo, tenho que comunicar drones, indicadores e critérios com rigor técnico, Mas, necessariamente, dependem do meu olhar sobre as realidades. Não é? E, portanto, a confusão é que não há... A avaliação do meu objetivo tem sempre um cliente e, mais vezes, tem sempre alguém que define os padrões, os critérios e os indicadores, em função de determinados objetivos. E aqui é que é a questão central. Esta frase é que é a questão dos índices. Em função de determinados objetivos. Há, como já vimos, que há todos os atores, todas, aquelas instâncias todas, há múltiplos objetivos, múltiplos interesses, não é? Há múltiplos clientes. E, então, estamos a pensar, na avaliação do centro de formação, qual é a agenda do cliente do governo? Porquê que o governo quer avaliar o centro de formação? Qual é a sua agenda? E qual é a agenda da Inspeção Geral da Educação e Ciência? Porquê tem a Inspeção Geral da Educação e Ciência? Até já tem preparado, porque foi ao site, já lá está, os tópicos orientadores. E qual é a agenda do público? O diretor do centro também tem só a agenda. E todos os diretores sempre têm a mesma opinião sobre como é que deve ser a avaliação. E depois há a agenda dos diretores das escolas e dos desenvolvimentos. E dos formadores, e dos professores, etc, 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 etc. Temos aqui várias agendas. Portanto, o projeto de formação, o projeto de avaliação, de avaliação, for construído, é qualquer coisa do cruzamento. Vai ser muito difícil, no processo de formação, ignorar a agenda do cliente do governo. Mas uma coisa é ignorar, outra coisa é... Outra coisa é assumir que é o único nível. São coisas diferentes. Ok? Justamente porque, por causa da tal interação, defendência, autonomia, do que falamos no início. Então, está a situação alternativa. Como fazer um projeto de avaliação? A primeira alternativa é a avaliação. Qual é? O governo vai dar assim? Fazemos assim. Tal e igual. Portanto, todos os senhores acham-nos muito bem. Está muito. Um programa de avaliação aí nos apresentam. Sim, senhor, fazemos. Portanto, há, digamos que, de novo, uma... 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 cooptação. Que não tem nada a dizer. Não vou dizer que isso seja alternativo. É uma posição, é uma decisão. A senhora tem aquela noção de que isso é uma alternativa. Não é... alternativa. Tem que assumir isso. Não. Nós concordamos que o país do governo. Portanto, vamos fazer com uma arma. Há outra alternativa. Que é a presença passiva. Que ele faz que anda, mas não anda. Que é? Ah, isto... Querem que se faça assim? Fazemos assim, mas não ligamos nenhum a isto. A terceira é uma perspectiva emancipatória. Geralmente, a terceira opção nestas contas é a melhor. Não é? Não é? Não é? Não é? O que é a terceira opção? É esta afirmação... Ou seja, a afirmação de um projeto próprio. De uma política local. De uma exercício autonomia e profissional. Ou quase por segunda liberdade em si. É aproveitar tal espaços de autonomia. Não. Nós temos um conceito de formação, mas queremos ter uma política de formação. Porque a nossa função não se limita a pôr em prática o normativo. A questão dos normativos se coloca, do ponto de vista claro, há muitas maneiras de gerir normativo. Como todos os setores realizavam. Aliás, todos nós aprendemos a gerir normativos. Desde a mais ter idade que as crianças na família aprendem a gerir os normativos dos partos. Como? É que um projeto político para o centro, que seja muito mais do que a menor aplicação do normativo local, que é uma das associações que respeitam. Então é um projeto político para o centro de formação. Ou seja, é um projeto político para o centro de formação. O projeto político para o centro não é um projeto partidário de não ser. Um projeto político para o centro de formação. O que é que nós queremos? Com a formação. E portanto, tem que ter uma dimensão cognitiva, uma dimensão normativa, uma dimensão instrumental, pela estratégia, como é que nós formos isto em forma. E portanto, o dispositivo de avaliação eterna, que é o que está agora, tem que ser principalmente ao serviço dessa política. O dispositivo de avaliação. Não é por isso que se começa, é o final. Começa-se por ter uma política de formação. O dispositivo de avaliação da avaliação eterna, serve justamente para medirmos os resultados dessa política. Para identificar bons esportes e bons fracos. Para corrigir o objetivo. Para gerir, esta é uma questão política importante, para gerir politicamente esse projeto. Se nós acreditamos nele, temos de ser defendê-lo. E temos de ter dados de avaliação. Não podemos basear-nos apenas nas nossas opiniões. Portanto, o dispositivo de avaliação, deve ser construído principalmente ao serviço de uma política de avaliação, de uma política de formação, que é o coração de qualquer tipo de formação. O que deve ser o coração de qualquer tipo de formação. E pensei que é bem. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Acabámos de procuração Temos aqui diretores Já estamos nos quartos Portanto, estamos nos quartos Os diretores podem E muitos representantes Portanto, também estão E, portanto, é um processo de informação E desta alternativa emancipatória Que é a nossa subscreva Não conseguia estar De outra forma Senão está aqui quase parada Com muitos colegas só que estão prestados Pronto, porque não há mulheres Não há apalhados É uma possibilidade Nós aqui pensámos E com a Comissão Pedagógica Sempre suportou esta nossa lógica emancipatória É que vamos dentro da liberdade Das mágicas E tanto da possibilidade Comunismo assim que os centros têm Se estiverem a trabalhar com as escolas Se estiverem verdadeiramente Estiverem verdadeiramente Com as escolas E se as escolas também entenderem Essa dimensão de partos É uma solução Penso que há margem de trabalhar Claro, depois há muitas dificuldades Muitas dificuldades E a impressão que o professor ia falar Que nós não temos O suma Um projeto emancipatório não é um projeto normal Somos muito poucos E nós não estamos aqui Deus sabe que estamos Num dado infinito A minha colega Cristina Noites 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 Estamos felizes O que conseguimos fazer E sentimos que estamos a fazer É necessário ser feito Pronto De facto A dimensão emancipatória Que E com uma lógica Também de formação local Contextualizada Com uma preocupação política De desenvolvimento E de resolução de problemas Respostas Problemas que nos são educados Cada vez mais as escolas confiam Chamam o centro Para ser parte Na resolução E na resolução Procurando Respostas Universidades Fazemos aquela desenho Que do meu ponto de vista É fundamental Centro Universidades Escolas Internacionalizando também Cada vez mais Porque aí vamos buscar Alguma coisa em exemplo Trazendo outros experts Outros investigadores Da Europa Com um pensamento também Mais global Mais universal Que nos dá alguma consciência Que nos diz que Se inscreve por aqui É um pequeno mundo E estamos a fazer Então Eu desculpei essa parte Mas Obrigado-lhe muito Que este documento é precioso Só tenho que ver Que os meus colegas Direitos ou de sugestões Não tivéssemos E neste momento Mas como está tudo gravado Eu penso que o professor Autorizar Um passo E isto é Que está aqui Então Apuradas Como é Um professor Com esta dimensão Ver o problema Do centro de formação O que pode ser Conhecendo A política Conhecendo A questão De uma sala É um caminho Para se conhecer Para se pensar Com as escolas Com os professores Com os atores Com os conceitos Que isto traz Mas que são bem ouvintes Eu acho que se não pensamos É que não há conflitos Não há conflitos Não há conflitos Não há conflitos É sinal de dinâmica Esta é a nossa posição Não sei se os colegas querem O nosso lixo Tem que olhar também para nós Sim Aípica Há uma Maior sujetividade Na intervenção Na intervenção Estadual Na intervenção Política Na intervenção Sendo Nós próprios amarearmos, claro, que conduziremos a apariação, eu acho que sem ter mais a contato, vai ser os meus companheiros ou os meus companheiros. Se fosse a bem externa do programa, não teria, acho que seria mais honesto, não só a brincadeira, não só a brincadeira, mas a liberar o que gostaria de se transformar, vamos dizer mais honesto, socialmente, se fosse uma apariação externa, os seus filhos são em vez de qualquer forma. Para mais certo, portanto, as avaliações externas têm uma função, as avaliações internas têm outra função, não é? Mas não há a avaliação externa, sempre a inspeção. Sim, há outras, não é? A questão que se coloca em termos da avaliação é sempre qual é o cliente e qual é a agente. Ou seja, por exemplo, quando nos pedem, quando fazemos um checal no hotel e nos pedem para preencher um curadinho, nós, nas cozinhas, como o que é que nós achamos da limpeza, do restaurante, da recuperação, nós respondemos de acordo com a nossa própria agente, não é? Pessoas que gostam muito flores, não viram flores nenhumas, mas acham que tem muita piada nenhuma, não é? Tem lá um gatinho no ciclo da recuperação, por exemplo, não é? Portanto, nós preenchemos o interesse de acordo com a nossa agente, com a união, o olhar que temos sobre o serviço que gostaríamos. Ou seja, temos padrões de referência definidos subjetivamente por nós, não é? Portanto, e em função destes padrões, depois avaliamos. Portanto, uma avaliação externa, se for feita, se nós dois, no centro de formação, e compreendámos-nos a uma entidade externa, uma avaliação externa, das duas uma, ou dizemos a essa entidade para definirmos os padrões, e portanto, a entidade está a avaliarmos de acordo com os critérios que ela tem, ou então definimos nós, a partir de quais são os critérios, nós apenas fazemos o trabalho que tem. Portanto, a questão central da subjetividade é inultrapassável. Por que? Porque, mas acho que isto é novo, bem? Não devia ser só o centro a definir esses critérios... Não é, é isso é um conjunto de pessoas. Não é, não é porque o entente guerreiro vai fazer a avaliação externa. E o centro que vai decidir... Vamos imaginar que a Câmara Municipal da Armada resolve, decide, de saber como é que funciona o sete de formação. Ou há de montar um sentido de formação, de avaliação. É uma avaliação externa de acordo com esse cliente, de acordo com os critérios que esse cliente fez. Não são mais objetivos que os de governo ou os do próprio centro de formação. Portanto, em avaliação não há objetividade. O que há em rigor técnico é que a qualidade da avaliação mete-se pelo rigor técnico dos seus testigos. Se nós fazemos batota com a estatística, não há nada feito. Se dizemos que manipulamos a informação, então não estamos a usar rigor técnico. Portanto, a qualidade da avaliação consiste no rigor técnico. deste tamanho dos procedimentos, dos experimentos. Porque na sua raiz estão sempre escolhas e instituições. para serem os cidadãos. Obrigado.